Olá, eu sou o pastor Omar Saracho, daqui de Búcius, Rio de Janeiro. Eu quero compartilhar a minha alegria, aquela alegria que eu tenho cada vez que eu faço um casamento aqui em Búcius. Não somente casamentos, como também renovação de votos, noivados. Geralmente nós fazemos esta cerimônia na praia, e tem sido momentos muito emotivos, momentos de muita alegria. Então se você sonha ou quer fazer seu casamento, renovação de votos, ou noivado, em alguma praia aqui de Búcius, Cabo Frio, Arraial do Cabo, enfim. Daqui da região, ou se for de outra região também, pode entrar em contato comigo. Meus contatos vão estar na descrição deste vídeo. E espero você para nós fazermos o seu casamento, sua renovação de alianças, de votos, seu noivado. Um abraço.